Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca se unes até te encontrar Você vai querer te acelerar Tô cansado de procurar Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é aceleração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Segue a mão de uma bomba We can't start Uma culpa doente You and I Se ação da noite pro dia Sai, sai, sai Não tu pode lembrar Achei que o amor só era uma lenda Igual o paraíso Agora eu sei E com você tudo melhora Somos invencíveis Não vamos perder Você vai querer te acelerar Tô cansado de procurar Tudo que eu quero é você Tô cansado de procurar Hum, oh yeah É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama We can't start Uma dupla de lendas You and I Sensação da noite pro céu Sensação da noite pro dia Sai, sai, sai Uma dupla de lendas Oh yeah Oh yeah Uma dupla de lendas Amor, you and I Segue a mão de uma bomba We can't start Uma dupla de lendas Amor, you and I Sei que temos uma fama Nós temos só Uma dupla de lendas Você e eu Sensação da noite pro dia Lá, 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 do Amor, you and I Sei que temos uma fama We can't start Uma dupla de lendas You and I Sensação da noite pro dia Sai, sai, sai Uma dupla de lendas Dupla de lendas Oh yeah Dupla de lendas Dupla de lendas Dupla de lendas Dupla de lendas Amor, you and I Sei que tens uma fama We can't start We can't start